Música Beleza? Nesse vídeo nós estaremos falando sobre o show aéreo do Blue Angels que tivemos aqui na cidade de Anápolis Mais especificamente no USNA ou a Academia Naval dos Estados Unidos Então eu vou estar mostrando aí pra vocês Então esse evento ocorre uma vez ao ano Mais especificamente no mês de maio, no dia 24 Neste local Lembrando que a cidade de Anápolis é a capital do estado de Maryland aqui nos Estados Unidos Então nós teremos o show aéreo dos Blue Angels durante o Commissioning Week Ou a semana do comissionamento E aqui vocês podem ver a cidade de Anápolis A dica que eu dou pra vocês é evitar os estacionamentos próximos à cidade Então, e isso eu já vou estar falando pra vocês Essa é a área onde os barcos eles vão estar posicionados E os caça eles vão estar passando nesse sentido Nesse rio Eles vão fazendo nesse sentido e nesse outro sentido Né, na vertical e na horizontal Ok O que mais? Eles também vão ficar circulando Né, nessa Os barcos eles vão ficar nessa região Os caça eles vão estar passando nesse Vai fazer vários rasantes nesse rio Nesse sentido e no outro sentido Eles vão estar circulando dessa forma aqui, né E também do outro lado também Então é mais pra vocês saberem Como é que vai estar a posição dos caças, né E o que mais? Ó, eu recomendo que vocês estacionem nesse local Nesse estádio da marinha Então aqui é tiro e queda, né Então você estaciona aqui E é mais ou menos por aqui que você vai pegar o ônibus Isso eu vou estar detalhando tudo dentro do vídeo Então você estaciona aí E vai ter um ônibus que vai estar levando você Diretamente dentro da academia naval Ó, lógico que pra você entrar Você tem que apresentar os documentos, né De identidade Eles vão deixar mais ou menos Cadê? Por aqui Nesse local E daqui você anda Atravessa essa mini ponte Que eu vou estar mostrando aí pra vocês Você caminha e atravessa essa ponte E esse é o ponte Pra você ter o melhor ângulo das fotos Que eles falam que é o hospital point Né, então Basicamente este local É onde você vai ter as melhores fotos Ou vídeos pra gravar Então os caças vão estar fazendo nesse sentido E nesse outro sentido Ok Então terminando o evento Você vai pegar o ônibus no mesmo local Que vai te deixar também no estádio Pra você Ir pegar o seu veículo Eu vou estar detalhando tudo isso dentro do vídeo Então é só você voltar aqui E retirar o seu veículo dentro desse estádio Beleza? Então estou aqui na estrada Indo da cidade de Rockville Até Anápolis Eu saí em torno de 11 horas da manhã E eu cheguei em torno de meio dia Tá O evento ele começa em torno de 2 horas da tarde Então eu tinha assim um tempo assim Bem Bem folgado Pra chegar ao local Ok Então eu já estou aqui próximo à cidade de Anápolis Então já começa a congestionar um pouco Mas posso falar que Não estava assim tão congestionado Comparado a A Evento lá em Pirassununga Lá no Brasil Aqui pelo menos as coisas eram um pouco mais organizadas Então O fluxo estava Estava indo Estava indo bem Aí eu estacionei lá no estádio E eu vou estar mostrando já isso pra vocês Então Esse Esse evento Né Do Blue Angels Ele ocorre nesse Commissioning Week Que é a semana do comissionamento Em que Comemora né A formatura dos alunos da Academia Naval dos Estados Unidos E é um Evento assim emocionante né Que marca a conclusão dos estudos Dos futuros oficiais da marinha E do corpo de fuzilero naval dos Estados Unidos Então Durante assim Essa semana Ocorre assim várias cerimônias Eventos Pra celebrar A conquista desses cadetes E também é uma cerimônia de formatura E aqui nós estamos já próximo ao estádio No estádio da marinha E aqui você tem que pagar Se eu não me engano 10 dólares Para você deixar estacionado o dia inteiro Mas posso falar que assim Vale a pena Então você paga 10 dólares E já já vai ter um ônibus Que vai te levar Dentro da Da Academia Naval Ok Então foi assim Tranquilo Não estava assim tão congestionado Tinha vagas assim Sobrando Então foi bem de boas Então eu deixei aí Estacionado E vocês podem ver aí pela direita Os ônibus aí Que você vai pegar E eles vão te deixar dentro da Da Academia Naval E aqui nós estamos aqui na fila Lembrando que lá na frente Eles vão fazer a revista Ou o raio-x E você tem que apresentar os documentos Tá E aqui uma Um modelo né Do FA18 Hornet Como é um órgão federal Você tem que Na hora de entrar Tem que apresentar os documentos Por exemplo O ID Né Ou identidade Ou a driver license Que tenha O real ID Ok Ou se não der Dá pra entrar também Com passaporte Mas você também tem que levar Alguma documentação adicional Qualquer coisa Os links Eu vou estar colocando Na descrição E aqui eu vou estar mostrando Assim um ônibus O ônibus era assim Bem confortável Com ar-condicionado Eu vou estar mostrando Também um pouco Dentro das Da academia Ok Então Enquanto vocês vão vendo O vídeo Eu vou estar comentando Também sobre o evento Tá Eu vou estar falando Sobre os Blue Angels Né Que eles são uma Equipe de demonstração De voo Da Marinha dos Estados Unidos Eles assim São conhecidas Né Por seus Incríveis Acrobacias aéreas Performance Em eventos Ao redor do mundo Se eu não me engano Os dois grupos Assim bem famosos Aqui nos Estados Unidos É o Blue Angels Né Que eles operam O FA-18 Hornet E o Thunderbirds Que operam O F-16 Ok Então esses são os dois Os grupos mais famosos É lógico que também Tem outros grupos Com F-22 F-35 A-10 Né Então tem vários outros Mas os dois mais conhecidos São esses dois Ok E é lógico que Eles são muito bons Né Eles representam Teoricamente A excelência E a habilidade Dos pilotos Da Marinha dos Estados Unidos E demonstra também A destreza Né E o profissionalismo Dos aviadores navais Né Que tem como Propósito Inspirar Né Os formandos Celebrando A sua futura carreira Como oficiais militares E a passagem também Dos Blue Angels No Commissioning Week É uma forma também De homenagear Os formandos E reconhecer A sua dedicação E o esforço Né Ao longo dos anos De estudos Na academia naval Então posso falar Né Que esses pilotos Acrobáticos É uma Maneira assim Emocionante De marcar O encerramento Da formação E celebrar A transição Dos cadetes Para a próxima fase De suas carreiras E aqui Nós já chegamos Assim Bem Ao interior Da academia naval E eu já Vou mostrar Para vocês Um Uma pequena Apresentação Ok Então Já vejam aí Já dentro Aqui da academia Eu vou estar mostrando Assim um pouco O interior A gente vai estar Atravessando aquela Ponte De pedestres E eu vou estar Indo para o Hospital Point Que é o local Onde tem Onde você vai conseguir Registrar as melhores Imagens Do evento E apenas E apenas Também um breve Breve resumo Que Primeiramente Vai ter Apresentação Ou alguns Rasantes Com o C-130J Super Hércules Ele vai fazendo Algumas passagens Próximo ao Rio E é lógico Que depois Nós teremos A própria Apresentação Em si Do Dos pilotos Com os Caça F-A-18 Hornet Então Acho que É isso Eu vou estar Eu volto com vocês No finalzinho Do vídeo Então Curtam assim Esses momentos E já Já vai aparecer A própria Apresentação Dos Blue Angel Ok E aqui Estou aguardando Aqui no meu Point E eu esperei Acho que Das 1h Eu esperei Mais ou menos 1h Pois o evento Ele começava Em torno Das 2h Da tarde Então Fique com A apresentação É FAT É FAT 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 É FAT É FAT É 1 engines I told you Will 1 engines 1 engines I told you I already traveled No . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?